A pessoa falar que o pássaro voa porque tem asas, mas tá tudo desconfigurado isso daí. O pássaro voa não é porque ele tem asas, não. Se fosse assim, então, o avião voaria também? É, voaria porque tem asas. Mas acontece o seguinte, o avião tem asas? Tem asas, aquelas asas que fica lá no avião, é do avião. Então, precisa de um monte de outras configurações no avião. Pra que ele voa. Você não coloca a asa do avião e ele já sai voando. Coloca a asa no avião pra ver se ele sai voando. Não sai voando. Então, o pássaro voa também por um monte de outras coisas, outras configurações aí, né? Outros trens. Então, a xícara também tem asas e não sai voando. Você já viu um bule sair voando por aí? Ele tem asas. Então, não é porque tem asas que vai voar por aí, não. Muitas coisas tem asas, mas não voa. Ai, 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 viu? Dê asas à imaginação. Mas não sai voando por aí à torto e à direito também, não, viu? Então, é preciso um monte de coisas pra poder voar.